Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de GTA V Onde eu vou mostrar mais um Albrecht, mais uma localização secreta Mais um bug insano aqui no mapa de GTA V Neste local aqui, tá vendo aí como vocês podem acompanhar Vou deixar bem lentinho pra que vocês possam ver Bem neste local aqui, você vai precisar de um amigo pra isso Por que você vai precisar de um amigo? Simplesmente você vai subir aqui neste local Você vai dar cover aqui, eita porra, o Brandon já me derrubou ali Vai dar cover aqui, certo? E aí você vai chegar aqui, não dá soco ainda não, Brandon Você tá vendo que travou aqui, galera? Quando você travar aqui neste local que você tiver de cover Você vai pedir pra que seu amigo lhe dê uma porrada Certa a madeira aí, jovem, dá uma porrada aí na minha orelha aí Como vocês viram, ó, tomei uma porrada Você não vai fazer nada, você vai apenas aguardar aí Simplesmente você vai ser jogado Padrento, como diz o outro Pra dentro do prédio Então é mais um Albrecht aqui Aí infelizmente, cara, eu acho que não dá Eu testei ali pelo outro lado também, não tem como Você não consegue matar o amigo, ó, o Brandon tá ali Talvez você ache até um local aqui que a bala passe, tá? Tá aqui eu e o Papoca também Na Cal, a Cal também tem aqui outras pessoas Snake, o Guto A galerinha que tá sempre aí comigo A gente tá trocando umas ideias aqui E aí quem me passou foi o Brandon E ele que viu isso aqui no canal do Michael Codd Então valeu, Michael, por mais um Albrecht Cara, você é um monstro E eu não vou colocar esse canal na descrição não, hein, zoeira E aí, galera Como vocês podem ver, ó Não tem nenhum local aqui Eu tô tentando fazer algum Algum local que você consiga Simplesmente Matar os caras Mas não tem nada Acho que pelo menos visivelmente não tem nada Então é isso É um Albrecht aqui dos mais simples que tem É da hora quando você consegue matar a galera Quando tem um certo gol de mod, certo Mas infelizmente esse aqui não tem Então é basicamente isso Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorito vídeo, né Descrito do canal Gostou do que viu Simplesmente sim, inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA qual eu faço parte Pra você sair daqui Somente segurando Apertando select Ou cometendo suicídio Ou deixando Uma granada ligeiramente cair Do jeito que tá caindo Aqui, ó lá A granada caiu lá embaixo, velho Mesmo assim me matou Então é isso, valeu Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui